Então, Geralt, pronto? Vamos pegar os desgraçados. Com gosto, Geralt. Com gosto. Eu te dou o meu coração? Que tipo de feitiço é esse? É uma velha carta de amor. Antiga. Como eu disse, essa pedra deveria reunir um casal de amantes. Nunca pensei que eu diria alguma coisa desse gênero para Eredin. Eu sou o Velerite Sirenaide. 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 A Burj Ganga Elfica funcionou. Eu sou o Velerite Sirenaide. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? 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 Não pode nem ser, mesmo que me mate. 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 Não pode nem ser. Não pode nem ser, mesmo que me mate. E agora? E agora? Não pode nem ser. Não pode nem ser. Não pode nem ser, mesmo que me mate. 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 Últimas palavras Cale a boca E lute Você teria sua chance Bruxo, eu estava esperando que você viesse Por quê? Eu tenho algo a te dizer Mas farei isso depois Enquanto você morre Vá em frente Mostre isso Vá em volta Grav hongba Vá em volta Vá em volta Vá em volta Tchau, tchau. 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 É hora de acabar com isso. Vamos, chegue mais perto. Tchau. 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 É hora de acabar com isso. Tchau. 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 Eu não acredito em você. Tchau. 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 Geralt, veja. O que? O que está acontecendo? Acho muito difícil de acreditar, mas... O portal entre os mundos foi aberto. Temos que alcançar a torre. De pressa, impedirá a Valak enquanto isso ainda pode ser revertido. Pelo menos sabemos onde ir procurar a Ciri. Siga-me e fique alerta.